Fernando Campos, não sabendo dos 15 prefeitos da direita de Santa Catarina que foram presos chafurdando no lixo, dê uma olhada no gênero, isso deveria ser mais divulgado pela esquerda. Eu vi dos prefeitos catarinenses que foram presos, e eu acho muito engraçado, César, ontem também saiu uma notícia do ex-prefeito da cidade de Mariana, em Minas Gerais, que foi preso por estuprar uma menor, uma parente, inclusive. Aí eu procurei o partido dele, não encontrava, em nenhum lugar eu encontrava o partido do cara. Fui em matéria local, não encontrei, procurei em tudo quanto é canto, mas prefeito de que partido? Que pensei eu. Se fosse do PT, não falavam nem da cidade, já falavam diretamente, prefeito do PT. Mas como não é, eles citam a cidade e esquecem, esquecem de citar o partido. Aí fui atrás, falei, não, isso aqui é questão de honra pra mim, porque velho e estuprador, eu tô ligado que é bolsonarista, ou proto-bolsonarista, e eu vou descobrir. Aí descobri que ele foi prefeito de Mariana pelo PFL, que depois se tornou democratas e hoje é União Brasil. Não falha nunca, óbvio. Mas eu acho engraçado essa tática, esse método da imprensa de esconder os partidos quando não é o PT, cara. Parece que só existe o PT como partido no Brasil. Quando não é o PT, ninguém tem partido. E geralmente, em matéria como essa aqui, não sai o partido dos prefeitos que são presos. Você viu essa história aí, né? Teve uma nova fase, um desdobramento ontem. Prendeu prefeitos, servidores e cumpre mandados em 12 cidades de Santa Catarina. Oito dos nove mandados contra prefeitos foram cumpridos. Na quinta-feira, informou o Ministério Público. Investigação mira em escândalo de corrupção com desvio de verba pública. O que é um clássico do Brasil, sejamos honestos, não é só em Santa Catarina, né? Mas essa operação mensageiro está passando o rodo geral nessa galera aí. Cara, isso é um problema endêmico no Brasil, Helder. E ou a gente vai ser capaz de endereçar isso aí, não tem muito como. Porque recurso público some no Brasil, que nem manteiga em chapa quente, cara. É muito foda isso. Então, você tem, ao longo do período da Covid, aí apareceu um sem número de mau uso, de verba pública, de superfaturamento. Cidade que tem, sei lá, 7 mil habitantes arrancando 5 milhões de dentes. Esse dia, sabe, cara? Muito louco, velho. Agora, pegar prefeito já é um ali, né? Mas já está legal já. Porque tem toda uma estrutura que olha para esse tipo de coisa e fala, deu ruim, malandro. Os caras vêm para cima de nós e, porra, fudeu. Então, vamos continuar botando pressão para que esse tipo de coisa aconteça. Aconteça. Essas pessoas paguem pelo que elas estão fazendo, né? Exatamente. E para quem não sabe do que se trata, a Operação Mensageiro, que cumpre mandados contra políticos e servidores de prefeituras em diversas regiões de Santa Catarina, investiga um escândalo de corrupção envolvendo desvio de verbas públicas nas áreas de coleta de lixo e saneamento. A investigação identificou que uma empresa catarinense foi responsável por pagar propina para agentes públicos no Estado para ter acesso a licitações. Outro clássico também, né, César Calejão? Esse aqui é clássico, assim, é um clássico maior do que sucesso do Roberto Carlos tocando domingo de manhã em rádio romântica, não é não? Muito, mano. E sabe o que é louco também? Eu vi, acho que hoje cedo, não sei aonde direito, que um prefeito aí de Santa Catarina, nessa lista de prisões da Mensageiro, está na Europa, mano, em viagem familiar. Mano, não podia ser mais sintomático do que isso, Helder, porque você tem, cara, toda uma classe média brasileira que, com o perdão da palavra, é muito filha da puta, mano, que lesa o erário nacional, tá ligado? Os caras metem todo tipo de burla, licitação, superfatura, sonega, faz o caralho a quatro, depois coloca a camisetinha da CBF, vai lá para a Paulista exigir o fim da corrupção e dos corruptos, e, cara, vai estudar na Europa Ocidental, né? Vai estudar na Europa Ocidental, vai comprar coisa em Miami, imóvel, tá ligado? É muito sinistro, velho. Então, putz, isso aí é um ponto central da nossa discussão sociopolítica, mano. É muito foda disso, tá ligado? É, cara, quando eu vi, eu falei, caralho, o cara lesou geral e foi dar um rolê com a família na Europa, mano. Não, nesse nível, nesse nível. E é o que você falou, entendeu? Na eventualidade de um futuro impeachment do Lula, ele vai lá com a camisetinha da CBF na Paulista, com panela e tudo mais, fazer a performance dele. Enquanto ele mesmo está sujo até o pescoço. Aqui, ó, vocês verem como também a vontade de saber o partido dos caras não é muita. Eu vou mostrar a lista, vocês vão entender por quê. Aqui, ó, Davidson Souza, MDB, de Pescaria Brava. Luiz Henrique Saliba, PP, de Papanduva. Antônio Rodrigues, PP, de Balneário Barra do Sul. Antônio Seron, PSD, prefeito de Lages. Vicente Corrêa Costa, PL, de Capivari de Baixo. Marlon Neuber, PL, de Itapuá. Joares Ponticelli, PP, de Tubarão. Luiz Carlos Tamanini, MDB, de Corupá. Armindo César Tassi, de Massaranduba. Adriano Poffo, MDB, de Ibirama. Adilson Likzovski, de Major Vieira. Aí já começa a não ter mais partido. Os caras não quiseram nem fazer o esforço. Porque ia repetir, ia ser MDB, PP, PL, PSD. MDB, PP, PL, PSD. Que eles nem foram mais atrás. E como não era do PT, não tem porquê também destacar aqui, né, cara? Claro, não tem porquê. Aí vem Patrícia Corrêa, de Maruí. Luiz de Vonser. Chimogiri, de Três Barras. Alfredo César Dreyer. Ah, deu duro, tome o Dreyer. De Bela Vista do Todo. E Felipe Voit, de Schroeder. Muito bem, muito bem. Todos aí, né, presos em todas as quatro fases da operação mensageiro que tenta desvendar esses desvios no saneamento e na saúde pública desses municípios de Santa Catarina. É muito bom, né, cara? Eu acho engraçado que, tipo, porra, esses seis de baixo aqui, foda-se o partido! Tô nem aí! Entendeu? E é um negócio, cara, que eu acho engraçado. Eu acho engraçado porque a gente vai acompanhando a imprensa e a gente sabe que é modus operandi mesmo. Também é outro clássico, né? Outro clássico, quando é um prefeito, um político de direita, não precisa dizer o partido, porque não importa. Na real, no fundo, a gente sabe que não importa porque são partidos cartoriais. O cara vai lá, assina, que tá se filiando, não tem comprometimento nenhum com o partido de fato. Não existe formação de político, não existe nenhum tipo de fidelidade à sigla, mas não deixa de ser irônico. Ou qualquer tipo de ideologia, né, Helder? Porque você pode, cara, a crítica, por exemplo, você fala a galera da extrema-direita tem ideologia? Tem, os caras são neofascistas, eles têm uma ideologia, é uma ideologia absolutamente execrável, mas os caras têm, né, eles são neofascistas. Essa galera aí, desses partidos que você... Exceto o PL, né, que aí tá mais inclinado ao neofascismo. Mas é uma galera muito, muito fisiologista, cara, que tá ali única e exclusivamente por poder e grana, ligado? Não que todo mundo não esteja de olho em poder, em protagonismo e grana, mas você tem alas que, de alguma forma, tem um projeto nacional, que tem algum tipo de compromisso com o desenvolvimento do povo brasileiro e tal. Essa galera aí tá cagando e andando, literalmente. Os caras não querem saber porra nenhuma. E você imagina, nessa redação aí, Helder, os caras trocando ideia e falando Aê, Maldonado, qual que é o partido do PL? E agora, agora, PP? E agora, PL? Ele falou, tá bom, já chega. Deixa quieto. Deixa, hein, já sabe que vai ser a mesma coisa, que até o fim. Deixa quieto. E também não foram perguntar pro governador do estado, que é do PL, Jorginho Mello, o que que eles achavam, o que que ele achava, né, do envolvimento de políticos do partido dele. Mas é detalhe, é detalhe, entendeu? É detalhe. Quando é um vereador de quebrou-brou da serra, o Lula tem que responder por ele. Se ele cometer alguma coisa, né? Mijar fora do pinico. Mijou fora do pinico no banheiro da rodoviária, o Lula tem que responder. Mas aí, quando é assim, deixa quieto, deixa pra lá.